Paz do Senhor, igreja, pastor Daniel Fernandes aqui, hoje nós vamos trazer mais uma palavra de Deus pra você, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Mais um dia amanhecendo pra glória de Deus, eu costumo dizer, querido, que quando um dia amanhece, quando Deus nos dá uma nova oportunidade da gente ter uma vida, da gente ter um dia a mais na nossa vida, é uma nova oportunidade da gente glorificar a Deus, é uma nova oportunidade da gente louvar a Deus, é uma nova oportunidade da gente fazer o bem, é uma nova oportunidade da gente se arrepender dos nossos pecados, é uma nova oportunidade de nós pedirmos perdão pra aquela pessoa que a gente fez alguma coisa ruim, é uma nova oportunidade da gente perdoar uma pessoa também, por que não? Então, é uma nova oportunidade que Deus nos dá, quando a gente abre os nossos olhos de manhã, na realidade é o amor de Deus para com as nossas vidas, é Ele demonstrando o amor dEle mais uma vez pras nossas vidas, dando chance da gente viver da maneira correta, dando chance da gente viver nos caminhos do Senhor. Estava vendo o testemunho de uma cantora, agora não vou me lembrar desta cantora, o nome dela, mas ela contando o testemunho dela, dizendo que Deus chamou ela para pregar nos quatro cantos da terra, e ela era uma desviada, estava desviada, e aí Deus, Ele falou com ela, que se ela não voltasse, Ele iria tirar o filho dela, o filho dela já estava muito doente, já há vários dias, a febre não baixava, a febre não baixava, e ela muito preocupada, a sogra dela, que não, elas não se batiam muito, pediu para ela ir em uma determinada igreja, ela foi, e uma irmã, uma missionária, trouxe essa revelação para a vida dela. E, queridos, por que Deus faz isso, às vezes? O final da história foi que a mulher se reconciliou por Jesus, voltou para Jesus, hoje é uma grande pregadora, hoje louva a Deus, o filho dela, graças a Deus, está vivo aí, para a glória de Deus, hoje ela anuncia o Evangelho, todo mundo na casa dela é cristão, o marido dela também se converteu, e é só bênção para a glória de Deus. Mas por que Deus, Ele faz isso? Eu olho, querido, muitas das vezes, lá para o povo israelita, lembra, não é querendo dizer que Deus, Ele não é amor, Deus, Ele é amor. Mas lembra do povo de Israel, quando o povo se desviava? O que Deus, Ele fazia? Deus, Ele usava as próprias nações vizinhas, as nações ruins, para trazer o povo de Israel de volta. Porque, infelizmente, nós, seres humanos, quando a gente está vivendo uma época de bênção, uma época boa, a gente tende a desviar. Eu costumo dizer que Deus, Ele não dá um carro, às vezes Ele não permite dar um carro para certas pessoas, porque se Ele der um carro para certas pessoas, a pessoa, no final de semana, ela passa o final de semana na praia e não vai para a igreja, não vai para os cultos, não vai para a escola bíblica dominical, só quer saber de um dar de carro. E por amor a Ele, a sua própria salvação, Deus, Ele não dá. E aí tem muitas pessoas que ficam, ah, por que Deus não me dá isso? Por que Deus não me dá aquilo? Deus, Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe se você vai desviar ou se você não vai desviar. Ele sabe se aquele emprego é bom para você ou se não é. Eu me lembro certa feita que eu estava desempregado e teve uma oferta de emprego para mim, e eu estava pastoreando uma igreja e o emprego era muito bom. Eu trabalhei na área de segurança, era uma escala 4 por 2, eu ia trabalhar, só que era à noite, eu ia trabalhar 4 dias à noite e 2 dias de folga. Deus falou, não, não, e eu não peguei esse trabalho. Eu não aceitei esse trabalho. Logo depois, me veio uma outra proposta, peguei outra proposta e graças a Deus deu tudo certo. Então, querida, a gente tem que ouvir mais a voz de Deus. Nem tudo que aparece vai ser para o seu bem. Então, procure analisar, procure orar, ore antes, fale antes com Deus, fale, converse com Ele. Senhor, a proposta é muito boa aos meus olhos, mas agora eu quero saber aos teus olhos, Senhor. É boa também? É boa? Como é que é? Peça a orientação para Deus. Eu tenho certeza que se Ele não usar uma pessoa para falar com você, quem sabe Ele está me usando para falar com você agora. quem sabe você teve uma resposta aí de alguma coisa, que você estava esperando muito, mas aí você ficou tentado e está para o pé atrás, e Deus está falando através dessa mensagem que eu estou trazendo para você. Que não vai ser bom. Que você tem que analisar os prós e os contras. Você tem que analisar. Você não tem que entrar com tudo. Ah, mas vai ser bom. Calma. Calma, respira. Coloca a Deus na frente. Ora. Fale com Ele. Conversa com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te dar um direcionamento certo. Certo. Eu, por exemplo, recebi uma outra proposta de um amigo meu. Chegou para mim e falou assim, Pastor Daniel, eu tenho uma proposta de emprego. Vai ser assim assado. Só que eu teria que trabalhar de segunda a sábado. Sabe? À tarde eu não teria tempo nenhum para ir para a igreja. Nenhum para ir para a igreja. Dia de semana e nem dia de sábado. Somente dia de domingo. Eu não teria tempo de ir para a igreja. Eu não teria tempo de ficar com a minha família, que é muito importante. A gente fala de ir para a igreja, mas tem a família. Eu não teria tempo com a minha família. Isso é muito importante. Isso vai desgastar o meu casamento. Isso é importante também. A proposta era quase o dobro do que eu ganho. Eu tive que falar, não. Falei, não. Não é legal para mim. Entendeu? Então, analisa. Não entra de cara. Porque, senão, depois você vai sofrer. Isso eu falo de casamento, mas não é só casamento, não. É qualquer outra coisa. Às vezes é um namorado ou uma namorada. Qualquer outra coisa. Analisa em nome de Jesus Cristo. Para que depois você não venha se arrepender. Para que depois você não venha chorar. Para que depois não venha te prejudicar. Ou até mesmo te esfriar. Espiritualmente dizendo. Tá bom, querido? Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Poderoso Deus eterno Pai. Eu já quero te agradecer em nome de Jesus Cristo. Por mais essa grande palavra que o Senhor nos deu. Essa orientação, meu Pai. Pai maravilhoso. Fala-se, meu Pai, com os teus filhos que estão comigo aqui agora. Orienta-se, meu Pai. Eles no melhor caminho, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Não deixa, meu Pai, eles caírem-se, meu Pai, no opróbio. Eles caírem-se, meu Deus, no engano. Pai maravilhoso. Não deixe o inimigo colocar seta-se, meu Pai, nas suas casas. Nas suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Não deixe o inimigo enganar-se, meu Pai, para a glória do nome do Senhor. Sim, sim, meu Pai. Joga tudo que não provém de ti por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Assim, eu te peço, meu Pai. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, querido? Pega essa palavra. Coloca aí na tábua do teu coração. Vigia. Vigia muito naquilo que vão lhe oferecer. Porque, mais uma vez, quem sabe, não é de Deus isso que estão oferecendo para você. Então, vigia muito. Tenha muito cuidado com o que as pessoas querem oferecer para você. Colocar a goela abaixo para você. Quem sabe isso não vai ser bom para você. Vai ser uma prova para você. Então, às vezes, a gente negar certas coisas é, até, de certo modo, um livramento nas nossas vidas. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Eu quero dizer para você, se você considerar ser um membro aqui do nosso canal, aqui embaixo, tem aqui o clique. Para você clicar aqui, o Seja Membro. Lá nós vamos estar colocando conteúdos exclusivos para você assistir. Só para quem é membro assistir, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, semeia aqui no nosso canal, em nome de Jesus Cristo. Se você não quiser ser membro, logo após aqui o vídeo, eu vou estar colocando também um QR Code. Se você quiser ofertar aqui no nosso canal, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Oferta, se Deus colocar no seu coração, para que você possa também semear aqui no meu ministério, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Logo mais, nós temos mais palavra de Deus para te abençoar, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.